A escola de oportunidades foi oferecida de forma gratuita. Márcio já está no mercado de trabalho e ficou sabendo do evento. Para ele, é uma oportunidade a mais para conhecer novas práticas de trabalho e saber como anda o mercado. É um conhecimento a mais que a gente tem. Então, eu acho bem válido, vale a pena participar. Além da comunidade, os alunos que estudam na instituição tiveram oportunidade de conhecimentos extras. O curso é muito gratificante, que ajuda a inserir os alunos no mercado de trabalho e ter um conhecimento melhor. Hoje em dia, para você conseguir um emprego melhor, com certeza tem que estar se aperfeiçoando em alguma coisa, em alguma área. Então, a escola de oportunidades tem que fazer isso, inserir e dar um preparativo melhor para os alunos para poderem ser inseridos no mercado de trabalho. E o pessoal que está contando com isso, aproveita a oportunidade para poder estar fazendo os cursos que a FIC está desministrando. O curso oferecido foi bem prático. Os professores utilizaram exemplos do cotidiano para a compreensão de todos. O curso é bem prático, né? A gente fala da redução do valor do ativo, mas tanto para ser aplicado na área científica, acadêmica, quanto em exemplos práticos no mercado. Então, assim, é um curso viável para a sociedade, adquirir mais conhecimento. O diretor da unidade Docton, Alexandre Leitão, afirmou que as ações voltadas para a comunidade e alunos se estenderão por todo o ano. É uma escola de oportunidades que é do nosso núcleo gerencial, né? E que traz conhecimentos rápidos, precisos, eficazes para o trabalho, né? Aqueles que trabalham na área da administração financeira, da sua empresa, ele tem um conhecimento já com uma ferramenta rápida, né? Para conhecer. E também para conhecer o mercado. A gente teve hoje os cursos, por exemplo, sobre bolsa de valores, né? Investimentos. Qual o melhor momento para comprar uma ação? Por exemplo, hoje seria da Petrobras, se você conhecer o mercado. Mas para isso a gente precisa conhecer. E aí é aproveitando essas oportunidades. Então, a escola de oportunidades a gente traz para a comunidade de Caratinga, para os nossos alunos que querem aprender mais e aproveitar tudo que a escola oferece em termos de conhecimento, ferramenta. Conhecimento é uma ferramenta poderosa para se administrar, para tomar decisões até na sua vida financeira diária, né? Então, nós trazemos isso como uma forma de conhecimento a serviço da comunidade.